Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Pane acima da BR com pista à frente, pousaremos a frente ou no máximo 45 graus Pane acima de 500 pés, vamos jogar a distância para retorno à pista com curva contra o vento Pane real, foneia com aluno, comandos com instrutor Cheque da decolagem, portas e janelas fechadas, comandos, aileron esquerdo, livre correspondente, direito, livre correspondente, aprofundou, ok, compensador, livre correspondente, posição neutra. Cheque de PV Cheque de magneto comanda Cheque de magneto comanda A C-9 está na volta O Sierra 93, vai iniciar a decolagem do Roma 9 O Roma é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro A C-9, a C-9, a C-9 Vai ser a raiz, né? A C-12, vai ser a raiz Esquerda livre, pô, livre, direita E aqui, beleza, comando Tá vindo na final lá, ó Tá vindo na final 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.